E agora a gente fala de um assunto delicado, abandonar um recém-nascido é crime. E o que muitas gestantes não sabem é que elas podem ter o direito de não querer o filho respeitado e amparado pela justiça. É a chamada entrega voluntária à adoção. A iniciativa pode ajudar a evitar casos de abandono e até de aborto. Câmeras de segurança gravaram o momento em que uma pessoa abandona uma bebê recém-nascida. A criança, que estava enrolada em um cobertor, foi deixada em um bairro de classe média em Birigui, em abril de 2015. A menina foi encontrada por um entregador de jornais por volta das seis horas da manhã. E casos como este não são raros. No dia 11 de setembro deste ano, outra recém-nascida foi abandonada. Yasmin foi encontrada na calçada em frente a um terreno baldio em Penápolis. Um morador encontrou a menina, que foi encaminhada ao hospital. Ela estava dentro de uma mochila, junto com um bilhete supostamente escrito pela mãe, e pesava menos de dois quilos e meio. O abandono é crime e a mãe tem de responder à justiça. Há dois tipos penais que a mãe pode ser enquadrada. Ou no abandono de incapaz, no artigo 133, ou no abandono de recém-nascido, no 134, se for para ocultar desonra própria. Pode realmente também chegar a ser presa, essa mãe que abandona a criança. Sim, o abandono de incapaz, ela tem pena máxima de três anos, pode inclusive até ser uma prisão em flagrante. O que muitas gestantes desconhecem é que quando elas não querem ficar com o bebê, a justiça dá o amparo legal. Por meio da entrega voluntária à adoção, a mulher tem o seu direito respeitado, sem cometer crime nenhum. Se realmente ela não quer criar a criança, ela vai ser ouvida também, judicialmente, e a criança é colocada para adoção. É muito melhor do que abandonar. É um procedimento legal e o correto se a mãe decide realmente não criar o filho. A psicóloga do Fórum de Arassatuba explica que a gestante pode comunicar essa vontade de entregar o filho para adoção à própria vara da infância e juventude, ou ainda, durante o acompanhamento da gravidez, nas unidades de atenção à saúde ou nos centros de assistência social. O processo de entrega começa com ações de acolhimento para a mulher. Essa mulher vai ser recebida pela equipe técnica do Juizado da Infância e da Juventude, usualmente composta por uma psicóloga, um psicólogo e uma assistente social. E essa mulher vai ser ouvida, vai ser feita uma escuta especializada, acolhedora. Ela vai receber todas as informações sobre a legalidade dessa entrega. Ainda de acordo com a psicóloga, só depois desse processo de ouvir a mãe, é que se decide o destino da criança, que pode ser adotada por algum parente, se houver essa vontade, ou por uma família adotiva. No caso de Birigui, a mãe voltou atrás, se entregou à polícia e, depois de todos os procedimentos, a justiça entendeu que o melhor era a criança voltar para a mãe. Em Arassatuba, não há estatísticas de mães que passam pelo processo de entrega voluntária e decidem ficar com o filho. Mas isso também acontece. A criança não corre nenhum risco, não sofre o abandono, que pode colocar a vida dela em risco, principalmente um recém-nascido. E a mãe tem a consciência tranquila de que, realmente, ela fez o melhor para a criança, entregando a criança para a adoção, aos cuidados da equipe técnica do fórum. Obrigado. Obrigado.